Reprodução, montagem site Lilian Patti Próxima o nipple tassel é típico da arte burlesca, e agora está voltando com tudo graças a ninguém menos que. Anitta, veja mais modelos na galeria agora vai, item clássico da arte burlesca, o nipple tassel, ou tapa mamilo com pingente de franja, é um acessório para quem ama. Esbanjar sensualidade e ficar brilhando por aí, ele já ensaia dominar o carnaval desde 2017, e nesse ano aparecem cores divertidas e formatos diferentões. Só que agora o nipple tassel também pintou em crochê nos seios de Anitta na gravação do clipe novo dela, bola, rebola, que ainda nem saiu, ou seja, será que dessa vez o mundo está pronto para ser dominado por eles? Tem em formato de estrela, concha de sereia, e em uma vibe bem, no clipe California Goose. Lembra, a gente escolheu 10 nipple tassels para você aderir, vem ver tudo clicando na foto. 621 fashions de loveli, pastis design, gazela, galore, pretty mox, prezibox, titi, hetis, starkers, corset, risugar, kit e kuturi, de playful pair shop, underwear solutions, o nipple tassel é típico da arte burlesca, e agora está voltando com tudo graças a ninguém menos que, Anitta. Veja mais modelos na galeria esse decoração sai por 48 reais na underwear solutions look. Tipo no clipe, California Goose, na The Playful Pair Shop, por aproximadamente 145 reais, versão romântica para encontrar o amor no bloquinho, por 175 reais na sugar kit e kuturi concha de sereia com paite furta cor, por 25 reais na presibox para as mais ousadas, que tal essa versão de diabinho, por 65 reais na pretty mox. Se essa versão é puro luxo, fala-se não dá para combinar com aquela fantasia de anjinho bem clássica de carnaval, custa 175 reais na de loveli, pastis design e esse modelo é uma paixão, para as que amam o colorido, strass de várias cores, custa 183 reais na titi, hetis azul chic, por 475 reais na gazela galore, uma versão mais delicada, o que você acha, sai por 305 reais na starkers corsetri. Curtiu, tegui-se, anita anjo arco iris arte bloco bloquinho brilho burlesca burlesco carnaval clássico colorido concha diabinho divertido estrela fantasia nipple tassel rosa sensual sereia tapa mamilo. Textura fechar reprodução, montagem site Lilian Pat e o nipple tassel é típico da arte burlesca, e agora está voltando com tudo graças a ninguém menos que. Anitta, veja mais modelos na galeria reprodução, montagem site Lilian Pat e esse decoração sai por 48 reais na Underwear Solutions reprodução, montagem site Lilian Pat e look tipo no clip California Goose, na The Playful Per Shop, por aproximadamente 145 reais. Reprodução, montagem site Lilian Pat e versão romântica para encontrar o amor no bloquinho, por 175 reais na sugar kit e couture e reprodução, montagem site Lilian Pat e concha de sereia com paite furta cor por 25 reais na Prezi Box. Reprodução, montagem site Lilian Pat e essa versão é puro luxo, fala-se não dá para combinar com aquela fantasia de anjinho bem clássica de carnaval. Custa 175 reais na Diloveli Pastis Design reprodução, montagem site Lilian Pat e esse modelo é uma paixão. Reprodução, montagem site Lilian Pat e para esquema o colorido, se traz de várias cores, custa 183 reais na Titi Hattis reprodução, montagem site Lilian Pat e azul chic por 475 reais na Gazela Galor. Reprodução, montagem site Lilian Pat e uma versão mais delicada, o que você acha, sai por 305 reais na Starker's Curcetri. Compartilhe e imprimir Facebook, Twitter, Google, Pinterest, WhatsApp, Twitter não deixe de ler últimas. E aí